Olá pessoal bem vindos a mais uma vídeo aula de cinema 4d estamos na reta final das nossas vídeo aulas tá ok pessoal nessa vídeo aula vou estar falando sobre a renderização só para lembrar que o render é um processo que você gera uma imagem que ela pode ser uma imagem realista na imagem de um cenário na ou imagens técnicas como com mais de um desenho de uma figura que pode ser tanto em 2d como também em 3d um conjunto dessas cenas que pode ser renderizadas para a cena final do nosso projeto ok a gente renderizar eu já deixei pronto aqui um cenário que eu tinha feito para um outro projeto que estou colocando aqui então vamos estar mostrando como é que a gente pode estar renderizando esse projeto aqui na sua parte final ok as opções de renderização são esses três ícones que ficam aqui na parte superior do programa do cinema 4d ok a primeira que eu já devo ter comentado nas aulas anteriores é uma prévia tá que vai mostrar como é que ficaria a renderização como está no caso aqui teria a sombra da luz né a mesa o cálice uma pequena cuba uma esfera enfim e aqui aonde vamos estar podendo colocar a renderização é uma parte mais firme né fazer assim mais concreto né sem ser prévia e aqui praticamente vamos estar podendo abrir ou fechar a cena ok e as edições das do render no caso certo então vamos ver como é que a gente pode estar fazendo isso aqui ok vou clicar aqui nas no render para editar as opções de renderização e podemos ver que podemos realizar pelo tamanho e mido aqui tá com 1200 por 720 podemos fazer fazer outros tipos também como é hdtv widescreen ser para vários tipos de formatos de saída certo e podemos também renderizar a foto em si ou totalmente as fotos para fazer uma animação eu vou mostrar é meu confuso mas falando acho que fica até mais fácil mostrando tá ok então aqui praticamente está certinho aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar square hdtv e na saída no save eu vou colocar por exemplo que pode estar assinalado o formato de vários tipos de imagem como pga é tga né psb png vou colocar jpg que é o formato todo mundo já conhece mais famoso que tem né e vou colocar aqui por exemplo a uma realização como se fosse um teste vai e vou ver aonde que eu posso estar colocando esse teste certo no desktop aqui então ele vai ser só no desktop ok e vou estar dando as opções aqui que são vários tipos também que você pode estar mudando o que eu vou colocar aqui como a melhor qualidade de imagem certo feito isso aqui pessoal vou colocar aqui na renderização de standard aqui é tudo certinho aqui e vamos estar colocando agora para fazer a gravação vocês percebam que já está gravando aqui eu vou até apagar aqui que isso aqui é de um outro projeto vou dar no delete aqui que você pode estar nessa opção aqui vou fazer de novo aqui vou agora sim colocar toda a parte aqui então eu vou renderizar essa foto aqui que a gente pode estar fazendo vamos gravar essa foto aqui certo uma formato somente jpg e opções aqui uma qualidade ótima vou botar 100% da ok ok aqui também pronto e vamos estar gravando aqui no desktop certo ali estava a gravação automática não precisava ter colocado mas tudo bem então vou mostrar como é que ficou aqui então gravação automática olha aqui isso aqui é a renderização como ficou depois que foi renderizado ok pessoal então vamos voltar agora aqui na cinema 4d fechar aqui e vamos fazer o seguinte vamos estar animando agora a esse projeto aqui tá eu vou abrir uma pasta aqui vou até apagar colocar isso aqui tá e colocar uma outra pasta aqui botar um tipo render tá que eu vou colocar todos os projetos aqui vou colocar aqui para ficar mais fácil tá ok então vamos lá eu quero deixar a aula muito cumprida para não ficar muito cansativo mas você é bem breve para que vocês possam estar entendendo bem legal e bem fácil essa vídeo aula ok vamos pegar essa bola aqui essa esfera arrastar um pouquinho para cá e vamos estar animando essa esfera aqui certo pessoal como vocês podem perceber são 90 frames aqui então vamos fazer uma coisa diferente que eu não fiz até agora agora vamos tirar um pouco desses frames grandes aqui vamos botar somente 20 frames tá eu vou explicar porque depois então vamos agora o seguinte vamos colocar vamos colocar fazer com que essa bola ela vem até aqui certo uma linha reta então fazer um keyframe aqui certo e vamos arrastar para cá opa desculpa aqui vamos fazer com que no 10 ele venha para cá e no 20 ele termine nesse ponto e marca o keyframe então vamos fazer a animação percebe que tá bem rápido porque são poucos tempos não é menos um segundo lembrando que 30 frames equivale a um segundo então certinho que tá aqui então certo e vamos agora o seguinte vamos fazer a renderização isso aqui vamos ver como é que fica aqui na parte de edit render settings e vamos colocar output aqui fica tudo igual save vamos mudar agora um formato bem conhecido que pode ser ave mp4 mwmv asp g3gp então vamos colocar que é o mais comum que hoje que é o mp4 ok tá 8 bits tá ok fazer a gravação aqui no arquivo chamado teste vai teste ponto mp4 ok aqui praticamente não há alteração nenhuma certo praticamente são os mesmos atributos que eu coloquei para foto tá e vamos colocar ver se está tudo certinho aqui tá tudo certo e vamos agora então renderizar certo tá aqui essa foto é a mesma foto que a gente viu percebe que a bola está um pouco mais afastada então vamos fazer o seguinte agora vamos colocar na parte de renderização aqui vamos colocar em vez de ser uma foto vamos colocar all frames todos os quadros certo então ele vai gravar todos os quadros de 0 frame até 20 frames que é o que eu marquei aqui certo então já está o que eu marquei aqui na foto ficou current frame uma foto só então como são várias fotos que vai ser quadro a quadro né então de 0 a 20 vai pegar todas as fotos para fazer o vídeo certo então você vai renderizar e vai dar e vai dar aqui percebam que as fotos vão sendo gravadas aqui quadro a quadro está mexendo como eu fiz até 20 vai bem rápido se eu tivesse feito até 90 ia demorar muito então projeto muito grande muito extenso muito completo muito complexo demora horas e tem alguns que demoram até dias dias pessoal então isso aqui é somente uma exibição bem simples de como é que funciona a renderização quadro a quadro todas essas fotos estão aqui é quadro a quadro que está seguindo do 0 a 1 2 3 4 5 6 tudo aqui marcado percebam certo então chegou no 19 chegou no 20 acabou ele para e fechamos aqui e vamos ver se está aqui agora ele está aqui uma cara que eu pedi para gravar automaticamente mas caso o contrário não tenha gravado a gente pode estar vindo 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 aqui se pensar no 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 organização aqui de salvar como então ele vai salvar da pasta que escolhi que foi a pasta render ok mas como pita para gravar automático vou clicar em cima aqui vocês vão ver a renderização como ficou certo da animação daquelas fotos lá certo pessoal Eu sei que é um pouco mais complicado É meio difícil explicar em pouco tempo isso aqui Mas em aulas futuras Em aulas intermediárias e avançadas Estarei explicando bem melhor essa videoaula aqui Mas acho que talvez vocês tenham Pego uma boa parte Do que eu quis passar para vocês Qualquer dúvida, por favor Pergunte, inscreva Para a videoaula aqui Para o canal da Informaticom E eu estarei entrando em contato com vocês E dando um aconselhamento Um pouco melhor, tá ok pessoal? Por essa aula é só, até o próximo abraço, tchau